Bom dia, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galerinha! Boa noite! Bom dia, meu povo lindo! Aqui quem fala é o rei das galinhas! A raia da galinha e o rei da galinha. É que a gente sabe como galinha mesmo. O canal, né? Meu nome é Natália Freitas Amos, sou da cidade de Ganduba, aí é... Meu nome é Gabriel! O rei da galinha! Ó, gente, vocês estão vendo, né? Como esse Gabriel é. Bora comer? E sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aí mais um vídeo para o canal, tá? Botei umas pimentinhas aqui, né, gente? Umas gotinhas, porque já chama gota, gota serena. Essa daqui arde para botar para gemer, né? Então, a comidinha de Nati hoje é como sempre. Pé de galinha. Come aí a pimenta, dá para saber onde é que tu vai parar. A thumb? A thumb? A thumb? Espera. Ai, meu Deus. Ô, Gabriel! Gota, é? Gota serena, vai! Já estou aqui salivando, gente. Já estou aqui arrumadinha, ó. De óculos na cabeça, já para terminar aqui e cair fora. Gente, hoje eu quero dar os parabéns para minha irmã Edna. Parabéns, minha irmã, que Deus continue te abençoando sempre, te dando saúde, paz. Que Deus venha, assim, realizar todos os desejos do teu coração, que só ele conhece, só ele sabe, tá? E que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria, né? Porque quando a gente vai ficando mais velha, ele só pega essa sabedoria. Pega daqui, pega dali. Tá, gente? Então, minha irmã Edna, que ela sempre está aqui no vídeo comigo, aquela do cabelo... É... É ruivo, não? Laranja? É laranja, né? Está sempre aqui comigo. Manda aí uns parabéns para ela. Embala comigo. Que eu sei que você daqui a pouco está falando aí. Olha, já era para mim estar lá, né? E a sede, mas aí teve que eu... Fazer um investimento na parede. Aqui na parede da gente, na entrada, tinha um buraco, uma entrada de ar. Como é na frente da casa, aí a gente teve que botar uma grade. Por dentro. Porque... Meu povo... Quem a vez amigo é, né? Então... A gente correu... Ó... Fígado. Ai, gente, eu amo. Tá frio? Tá frio. Não quer? Não gosta. Essa semana eu fiz um salário de tomate com manga para ele. Quem comeu foi minha sobrinha, Isabelle. Porque ele não veio almoçar. Teve que trabalhar, né? Aí ela chegou aqui e ela disse... Ah, tia, deixa eu experimentar. E experimentou. Já foi... Já está na gamboa. Esses ossinhos aí de pé. Eu fui. Eu tive que botar uma grade. Não devo nada a ninguém, sabe, gente? Graças a Deus. A gente entra, sai a hora que quer, dentro da minha casa. Chega meus amigos, minhas amigas. Que nem meu pai fala, né? Saiba com quem anda, saiba com quem sai. Saiba em quem tá, saiba sair. Não deixa rastro para trás. A gente faz coisa assim, né? Aí... Que os gatinhos ficam ali. Então, vocês sabem, né? Aí a gente botou a grade hoje, hein? Porque a criança vê tudo, né, gente? Sabe tudo. Aí, quando eu fui comprar um doce... Aí as três crianças... Quatro... Me chamou. Hoje eu vou botar a farinha, porque não é graça. Hoje eu posso. Aí falando, né? Teve uma abençoada aí na frente da casa, aí tirando foto. E a Regina não tá no coração de ninguém, né? Então... Primeiramente, a gente fica nos cuidados de Deus, né? E segundo, a gente tem que fazer nossa parte, né? Que Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei, né? Aí hoje a gente já botou a grade aí nesse buraco. A conta e o Givaldo ficou desassossegada, né? Assim, desassossegada assim. Eu fico... Eu, né? Fica a maioria do tempo em casa. Mas Gabriel... Gabriel sai pra trabalhar. Gabriel sai pra faculdade. Marrinha tá no coração de ninguém, né? Aí a gente foi... Pregou. Falou com o Nai. Nai veio cá. E já... Já tá ali já. Graças a Deus. Hum! Hum! Agora, deixa eu falar pra vocês. Não tem a coxa, é sobrecoxa, né? Eu só gosto da coxa, gente. Eu como sobrecoxa, mas não é com nem a coxa. A coxa tem outro sabor. Sober? Aí eu pesei a mão no sal. Vamos ver. Pesei mesmo. Olha, gente. É assim. É assim. Aqui tem grade. Agora lá em cima tem grade. É? Hum! Eu amo isso aqui, gente. Agora já o fígado do boi não desce que nem desse aqui, não. Hum! Terminando aqui, eu já tomo o remédio da pressão. Salgou mesmo. Eu magio na correria. Aí eu não botei verdura dentro. Porque eu fui segurar a grade pra ele parafusar. Aí eu não botei a verdura dentro. Quase me quebro. Beijo aí pro meu povo do Monte Alegre. Em breve tô indo lá. Ai, gente. Esse daqui depois é cozinho com a verdura dentro. Passa até o açúcar. É. Ok. Ok. Hum! Tá indo com também a boca. Deixa eu ver. Gente. Vai lá no meu Instagram, viu? Vou dar um beijo aí. Um cheiro pra Aline da Costa, de Porto Seguro. Mandar um beijo também pra vocês de Fortaleza, Ceará, Minas Gerais, Brasília. Tá? Eu achei o celular, gente. Sabe por que tava? O Gabriel. Gente. Deixa eu dizer pra vocês Eu tô amando Amando mesmo Vocês lá Eu tô podendo, sei lá Obrigada pelo carinho Tava olhando O vídeo, trezentos e tantos Rainha Obrigada, gente, obrigada, obrigada mesmo De repente A visualização subiu Graças a Deus Amarelo Gordo Dizendo ele que quando veio no carro Uma beça Golfou ele todo Mas criança assim mesmo Gente Muito, muito, muito obrigada Mãe, eu mando beijo pra todos vocês Tá? E tu? Basta de perfume no cabelo Não, não é, Gabriel Tô lavar com creme bom, né? Todo mundo vai querer Tá sentindo o cheiro de Gabriel É porque vamos ter assim mesmo, né? A roupa aí Tá, gente? Beijo no coração de vocês Eu amo vocês Obrigada por tudo Por tudo mesmo Continue aí com a gente Continue dando like Continue se inscrevendo A gente já Né? Já é 5.600 Nelma Silva Beijo, minha querida Seu coração Ela É Eu vi o nome dela ali Que ela Comentou num vídeo E Muito gratificante, né, gente? Pelo amor de Deus Eu tô muito, muito, muito feliz A gente volta e fala assim Meu Deus do céu, mulher Tu acorda de madrugada pra olhar Eu digo Acordo e vou olhar Meu povo Ai, meu povo Se Deus tá me dando Meus raios de sol Né? Tenho que amar Tenho que cuidar de vocês Tenho que zelar Tenho que Sempre tá Abençoando a vida de vocês Que você está Abençoando a minha vida Dando um like Compartilhando Se inscrevendo Assistindo meus vídeos Né? Então Nath tem que estar, né? Colada com vocês Obrigada mesmo É Gratidão, gratidão, gratidão Beijo no coração de vocês Hum Feijão preto no dente, Nath Ai, meu povo Pois é Bota aí as mensagens aí pra minha irmã Que ela merece muito Os parabéns de vocês também Tá bom? Beijo e tchau Até amanhã Esse vídeo eu vou postar mais tarde Porque agora eu vou, ó Descer correndo pra pitar o cabelo dela Beijo, tchau Posso até fazer um Um reels lá com ela Viu? Beijo, tchau Tchau